Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer para vocês esse apliquezinho aqui, feito de fita, ó, um apliquezinho de balãozinho para a gente utilizar nos laços de festa junina. Aqui eu fiz outros, ó, cada um de uma corzinha diferente, olha para vocês verem, dá para fazer de várias formas, ó. E a gente pode utilizar aqueles restinhos de fita, aquelas sobrinhas que vai sobrando, reutiliza tudo, ó, olha como que fica lindinho. Então vamos lá para o passo a passo? Para começar a gente vai precisar de fita de gorgulhão de número 9, ó, número 9, com 4 centímetros, então um quadradinho de 4 por 4. Aqui eu tenho três pedacinhos já de fita já que eu deixei cortado, eu vou fazer dois balãozinho com vocês. Um, eu vou fazer igual esse aqui, ó, com a mesma cor, ó, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar, vai dobrar aqui no meio, ó, ponta com pontinha, tá vendo? Dobrou aqui, vocês podem dar uma seladinha aqui na pontinha só para segurar, ó. Vamos pegar essa ponta aqui e dobrar para cá, ó, dobra para cá, tá vendo? Dessa maneira. Vou selar aqui, ó, viro e pego essa ponta e dobro para cá, ó. Tá vendo como que ficou? Bem facinho de fazer, ó. Aí fica desse jeito, ó, de um lado e do outro. Esse aqui, ó, eu fiz com duas fitas para ficar de duas cores, tá vendo? Coloquei o xadrezinho de um lado e o amarelinho do outro, tá? Eu vou mostrar para vocês como que eu fiz. Vou pegar aqui, ó, a fitinha rosa. Vou dobrar no meio, daquele jeito que a gente fez com o primeiro, ó, dobro no meio, selo aqui, vai ficar assim. Vamos pegar a laranja e vamos dobrar também. Pronto. Agora eu vou pegar as duas aqui, ó, colocar uma sobre a outra. Dessa maneira aqui. Vou selar elas juntinha. Pronto. Pego essas duas pontas aqui, ó, vou unir elas também, para facilitar o nosso trabalho. E de cá eu vou unir também. Pronto. Ó, de um lado ficou a parte rosa e do outro a parte laranja. Vamos pegar essa ponta aqui, ó, e vou trazer para cá, ó. Igual a gente fez com o outro, ó. Vou dobrar essa ponta para essa pontinha aqui, para a pontinha do meio. Dobrei aqui, ó, vou selar as duas juntinhas. Vou virar e vou pegar essa ponta, trazer para cá e selar também. Vou esquentar aqui mais um pouquinho só para reforçar aqui, ó. Isso que a gente já selou. E ficou desse jeito aqui, ó, de duas cores. Aí você vai escolher a parte que você quer que fique para cima. Então aqui a gente já tem dois balãozinhos semi-pronto. Ó, para decorar aqui embaixo a gente vai precisar de fitas, ó. Aqui eu usei uma fita de número 1. Ó, uma outra aqui de florzinha. Aqui eu usei cordão decorativo, que é esse aqui, ó. Eu não sei o nome certo, mas eu chamei de cordão decorativo. E essa daqui, ó, eu usei esse cordãozinho aqui, ó. Que eu também não sei direito o nome dele, não. Ó, se eu não me engano, acho que ele é fio de barbante para fazer algum trabalho de crochê. Só não sei a numeração dele. Ó, então aqui a gente vai escolher a forma que a gente vai fazer. Aqui eu tenho essas fitas aqui, ó, tá vendo? Eu tenho essas fitinhas aqui e eu vou destacar para a gente fazer o nosso... As nossas fitinhas caídas ali, ó. Vou cortar aqui assim. Aí vocês podem estar escolhendo a fitinha que vocês quiserem aí na casa de vocês. Ó. Pronto, aqui eu já tenho três fitinhas. Vou pegar aqui, ó, que é uma fitinha de número zero. Ó, ela é bem fininha, tá vendo? Ela tem... Cinco milímetros de largura, ó. Vou dobrar ela aqui no meio. Vou selar. Vou pegar essa outra aqui para decorar também junto. Só com florzinhas. E as amarelinhas. Ó, selar tudo juntinho. Depois de seladinha, a gente vai pegar, passar a cola aqui na pontinha. E vamos colar no nosso... No balãozinho, ó. Pronto. Aqui eu já tenho um lacinho pronto. Daqueles que a gente já compra pronto. Só que esse aqui eu fiz já tem bastante tempo. Ó, ele é bem pequenininho. Mas você pode achar dele pronto já para comprar. Ó, cola aqui. E aí a gente decora com alguma coisinha. Aqui eu tenho um escuraçãozinho. Vou pegar um amarelinho. Ó, vou passar cola aqui. E vou colar o coraçãozinho. E aqui a gente corta as fitinhas do tamanho desejado. Olha como que ele ficou. Ele fica desse jeito. Aí você pode escolher aqui a decoração da forma que você quiser. Vocês me desculpem porque eu acho que saiu um pouco do foco aqui, né? Na hora que eu estava fazendo aqui a decoração embaixo. Mas dá para vocês perceberem que é só colar as fitinhas. Cola aqui embaixo. E cola o lacinho. Vou estar mostrando para vocês com esse daqui, ó. Esse daqui eu vou utilizar esse fiozinho aqui. Vou cortar aqui, ó. Ó, peguei aqui o nosso fiozinho. Vou puxar aqui dentro dele aqui, ó. Tem uma linha branca. Tá vendo? Vou tirar essa linha. Pronto, ó, tirei. Isso aqui eu vou descartar. Ó, ficou só a partezinha dourada. Vou enrolar aqui nos meus dedos, ó. Vou dar uma, duas, três. Três voltas. Quase completas. Três voltas completas. Vou cortar aqui. E vou passar cola. Bem aqui na pontinha. Passa cola e enrola aqui assim. Para colar os fiozinhos todos juntos. Pronto. Vou passar mais um pouquinho aqui embaixo. Passo cola aqui, ó. Pego o nosso balãozinho e cola aqui em cima. Pronto. Pronto. Vou passar a colinha aqui na pontinha do balãozinho e vou colocar o lacinho. Ó, coloquei o lacinho. Põe uma pedrinha decorando o lacinho ou um coraçãozinho, se você tiver. Aqui que eu tenho um coraçãozinho aqui, ó. Coloquei o coraçãozinho, agora a gente vem aqui e corta aqui na altura que você quer. Se você quiser que ele desfie, é só ir puxando aqui, ó. Que ele comece a desfiar todo. E assim eu terminei o nosso segundo balãozinho. Primeiro balãozinho. Tá vendo? E os outros que eu já tinha deixado pronto. Olha que lindinhos. Então vocês têm várias opções para fazer. Muita decoração diferente. Pode colocar em tiara, em bico de pato, no meio do laço. É, em tiara. Olha que lindos. Então espero que vocês tenham gostado. Se inscreva aí no canal quem gostou. Deixa seu like no vídeo. Se você é nova no canal, já se inscreva no canal. Assone o sininho para receber a notificação dos vídeos novos. E deixa aí nos comentários se você gostou, o que você achou. Se você vai fazer para essa festa de menina. Ó. Seu comentário é muito importante para o canal. Isso é bom para mim saber. Para mim poder estar trazendo algumas coisinhas diferentes. Que dá para a gente fazer em casa. Ó. Então é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Beijos. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.